CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã, Leirói Merlin, a casa da sua casa e nota 10, rede de ensino. Na CBN Campo Grande, o vereador veterinário Francisco, do PSB, é o primeiro dia útil do ano, a gente já encerrou 2019, mas a gente ainda vai fazer esse balanço do ano que passou, um intenso ano na política brasileira. Vereador, bom dia, obrigada pela sua participação aqui na CBN Campo Grande. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, bom dia a vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho daquilo que fizemos por Campo Grande e pelo bem-estar animal. Bom, vereador, então vou começar pedindo para que o senhor faça um balanço das atividades na Câmara Municipal, como o senhor avalia o ano de 2019, a política em Campo Grande, enfim, queria que o senhor começasse por esse balanço do último ano. Olha, nós tivemos, o vereador, ele não só faz os projetos, mas como ele também apoia, trabalha junto com os projetos dos outros amigos. Lá nós somos uma equipe, a Câmara Municipal é constituída por 29 vereadores, sobre a regência do maestro João Rocha, e nós temos vários projetos e todos os projetos que são de interesse da população campograndense, nós discutimos lá. Com relação aos meus projetos, nós tivemos grande parte dos nossos projetos sido aprovados, tivemos, parece-me que, dois projetos que não foram aprovados, mas nós esperamos que, neste ano de 2020, nós venhamos a colocar em pauta esses dois projetos e agora, diante de um amadurecimento do problema e da evolução da situação referente a esses projetos, nós venhamos a ter uma aprovação e que o prefeito Marquinhos Tade possa também sancionar esse projeto. Um é o projeto dos canudinhos, a proibição do uso dos canudinhos plásticos e copinhos plásticos, e outro seria o projeto que não foi sancionado, que seria a questão dos fogos com estampido. Mas, diante disso aí, nós tivemos muitos outros ganhos. Não se fez tanto pelo bem-estar animal como se fez nesse ano de 2019. Tivemos o apoio da Câmara Municipal, outros colegas também trabalham junto conosco nessa situação e também da situação ambiental. O marco maior que nós tivemos este ano foi, através de um decreto do prefeito Marquinhos Tade, a criação da subsecretaria do bem-estar animal, onde não serão apenas atendidos nossos pets, com a construção da nossa UPA veterinária, mas também uma proteção das outras espécies de animais silvestres que vivem no município de Campo Grande. Nós temos hoje o problema com as capivaras, nós temos também o problema com as nossas araras, problemas com os marsupiais também, os nossos coatis. Então, tudo isso aí vai ser resolvido com a criação dessa secretaria. Estamos, apesar de estarmos de férias no Legislativo, nós estamos num plantão lá da Câmara Municipal e, no dia de amanhã, nós já estaremos reunidos com o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses, a Secretaria de Saúde e outros órgãos da Prefeitura Municipal, para que nós possamos, já de antemão, estudar como equipar essa nova UPA que, possivelmente, no mês de março ou abril, nós venhamos entregar para Campo Grande. Muito bem, vereador. 170 cães e 40 mil gatos em Campo Grande. Quais são as políticas públicas que ainda precisam ser implementadas para esses animais? Como que o senhor avalia o atendimento a esses animais em Campo Grande? O senhor que acompanha, que está na causa animal há mais de quase quatro décadas, né, vereador? Exatamente. Olha, eu, assim, nós já estamos há 37 anos, completamos agora no dia 18 de dezembro, 37 anos nessa profissão que Deus escolheu para mim. O que nós temos ainda, é o que precisamos para Campo Grande, é um programa de microchipagem para cães, cães e gatos. E, assim, se nós fizermos essa identidade para identificarmos esse animal, vai ser fácil você identificar o animal quando é encontrado na rua. E nós cobrarmos também dos proprietários a posse responsável. Isso é um projeto que já se encontra em desenvolvimento na GTEC e deverá ser entregue, talvez, junto com a nossa UPA veterinária. É um projeto inédito no país, nós, inclusive, destinamos o nosso recurso parlamentar de R$ 85 mil, que tínhamos direito a esta causa. Esse dinheiro foi repassado à Secretaria de Saúde e vai ser aplicado na organização desse projeto de microchipagem. Então, vai ganhar Campo Grande, vai ganhar os animais também, que, assim, eles terão uma identidade, um CPF, e onde eles terão uma qualidade melhor de vida. E nós poderemos cobrar dos proprietários o verdadeiro papel deles. que, se a pessoa não quer cuidar do seu animal, ele quer arrumar um animalzinho de pelúcia e vai deixar lá na sua cômoda, na sua cama, ou lá na sua casa, em qualquer cômodo. Mas o animal é igual o filho. Ele tem que ser cuidado. Ele é um ser vivo. Responsabilidade. Responsabilidade mesmo. Isso aí é bíblico, né? O justo cuida dos seus animais. O senhor falou de um dos projetos que não foi aprovado, que é o projeto dos fogos de artifício. Eu queria voltar um pouco nesse projeto, porque a gente agora passou por as festas de final de ano, muitos animais, enfim, fogem das suas casas, né? Por conta dos barulhos, dos fogos de artifício. Esse projeto é um projeto que proibiria o uso de fogos de artifício em Campo Grande. Como que funcionaria esse projeto? Esse projeto já é um projeto que nós temos em várias capitais. São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e outras capitais do país já tem esse projeto. É um projeto no qual nós vamos ter um fogos sem estampido. Seria esse fogo só com a luminosidade, né? Aquele, aquela pequena explosão, que não é uma explosão que causa algum dano, né? Menos de, digamos, de 80 decibéis e que não vai trazer nenhum dano. E o que nós vimos nessa... Se você hoje, agora, você for fazer um passeio ao Parque dos Poderes ou qualquer outro local da cidade, dificilmente você vai ver uma arara. Eu tive na minha clínica, às quatro horas da manhã, do dia 31 para o dia 1º, um animal que, por causa do estampido, ele se atirou numa porta de vidro. Além de danificar a porta de vidro, ele cortou a cabeça e ainda machucando pessoas da casa. Então, essas coisas têm que acabar, porque sofrem os animais, sofrem as nossas aves, da nossa fauna, sofrem as crianças, sofrem os idosos, sofrem as pessoas portadoras de alguma deficiência, as pessoas com síndrome de Down, os autistas. Então, uma série de segmentos da sociedade são prejudiciais. Deixar essa questão de barulho para chinês. Nós estamos no Brasil, e o Brasil hoje é um outro Brasil. Nós precisamos estar conscientes da valorização da nossa fauna e dos nossos habitantes, da nossa população. Bom, agora, 9 horas 15 minutos, nós recebemos hoje, nos estúdios da CBN, o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB. No primeiro dia útil do ano, ele faz um balanço de 2019, fala sobre alguns projetos também de sua autoria. Agora, 9 horas 15 minutos, nós continuamos a entrevista daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, vereador, voltando aqui para a nossa conversa, 2020, o ano começou hoje, o segundo dia de 2020, ano eleitoral. Quais as expectativas para este ano? Olha, eu costumo fazer o seguinte, sempre que eu vou tomar alguma decisão, eu tenho por base colocar ela nas mãos do senhor. Então, pretendemos partir para uma reeleição, se for da vontade do nosso senhor lá das alturas. Então, nós vamos continuar trabalhando pelo mandato que nos foi colocado, concedido pela população campograndense. Independente de estar no ano eleitoral, nós vamos continuar atrás dos nossos projetos e atendendo os nossos queridos pets, os nossos cãezinhos, os nossos gatos, e trabalhando junto com aqueles que lutam pela causa animal. Hoje, nós temos uma população aproximada de mais de 10 mil animais soltos pela rua, animais abandonados. Principalmente agora, nesse mês de dezembro, inclusive a Câmara Municipal fez lá o dezembro verde com o intuito de provocar a população para que cuide melhor dos seus animais. Mas, olha, isso nós observamos que pouco foram os resultados que nós recebemos muitas reclamações de abandonos. Então, com os fogos, animais soltos na rua. Você imagina uma população de 170 mil cães, sendo que você tem aí mais de 10 mil soltos em via pública. Esses animais com fogos, com tudo isso que você viu aí, eles vão ser atropelados, mortos. Então, é comum você ver nas grandes avenidas, nas grandes artérias, animais feitos, animais pequenos principalmente, feitos patê no asfalto. Uma dessas avenidas é a Avenida Tamandaré. A Júlio de Castilho também nós temos animais atropelados. As grandes saídas, aquela avenida Interlagos também. Então, todas elas são artérias de grande movimento, em que os veículos ultrapassam até 50 quilômetros por hora, e os animais não têm essa defesa. Eles caem, quando eles escapam de um lado, eles são atropelados pelo outro. Dá para a gente identificar, vereador, quais são as principais causas desses abandonos? Por que há tantos animais abandonados nas ruas? Tem como a gente fazer essa identificação? Quais seriam essas causas? Por que as pessoas abandonam os seus animais? Nós temos uma causa primeira, que é a pessoa, quando pega o animalzinho, esse animal é bonitinho, não dá trabalho, é pequeno, come pouco. Quando esse animal cresce, ele geralmente passa a se alimentar, ele necessita de cuidados, controle de parasitas, alimentação, veterinário. Então, o que acontece? Ele começa a dar despesa para casa. E aí, o que o indivíduo faz? Covardemente, ele abandona esse animal, ou em outro bairro, ou em saídas da cidade, ou, às vezes, abre o portão e me deixa o animal na rua. É uma situação. Uma outra situação é uma situação epidemiológica. Campo Grande, área endêmica de leishmaniose. E grande parte da população canina, quando não acompanhada por um veterinário ou o proprietário não se interessa muito, esse animal começa a ter feridas pelo corpo, ele começa a ficar magro, apesar de receber alimentação, e é onde as pessoas abandonam esses animais, geralmente em outro bairro. Então, é comum hoje nós termos pessoas que vivem só, nós temos mais de 100 pessoas que vivem resgatando animais pela rua. E esses animais, algum deles, dão passagem pela clínica, assim, já sem olho, já sem, vamos dizer, atropelados com a perna pendurada, com fraturas assim, coisas horríveis, não é? E muitos desses animais, alguns são recuperados, outros vão à morte, não é? Como recebemos agora no dia 31, um animal em que ele já não possuía globo ocular, era uma intensa bicheira naquele olho, abandonado em via pública. Então, isso é comum em Campo Grande, então nós temos que conscientizar. Com a microchipagem, vai ser diferente, o animal vai ser obrigado aos proprietários que têm seus animais a microchiparem seus animais, até quem ganha três salários mínimos, essa microchipagem vai ser gratuita pelo serviço público, mas as pessoas também poderão microchipar seus animais nas clínicas veterinárias, nos pets, isso aí vai facilitar ao poder público para que possa punir as pessoas que fizerem isso aí. É uma grande vitória para o bem-estar animal e também para a população que ama seus animais. A partir de quando? Nós estamos aguardando a AGTEC, que tem que ser montado um programa, assim como foi montado o programa de castração lá no Centro de Controle de Zoonose, aquela castração online, nós vamos ter também esse programa online. Por exemplo, você vai à clínica X, você encontrou um animal na rua, vai ter um número lá e você vai saber onde é, quem é o proprietário, você vai ligar, vai entrar no sistema, você vai saber quem é esse animal, de onde ele veio, o proprietário e as condições que ele se encontra. E o proprietário vai ser responsabilizado por isso. Muito bem, hoje nós recebemos aqui na CBN Campo Grande o vereador veterinário Francisco do PSB, para a gente encerrar, vereador, eu queria que o senhor me falasse quais são as pautas prioritárias já para o início agora de 2020. Olha, esses três primeiros meses agora nós vamos estar empenhados na UPA veterinária, isso aí é uma luta que a população campograndense, ela já espera isso aí há 10, 20 anos. E agora, não fazendo propaganda política, mas nós temos um prefeito que tem coragem, tem a ousadia de colocar uma subsecretaria só para atendimento de animais, isso aí nós vamos ganhar muito com isso aí. Então, nós vamos trabalhar nisso aí, temos os outros projetos que nós vamos colocando. Estamos, assim como o prefeito Marquinhos Tradi colocou as suas metas em dia, nós estamos colocando todas aquelas metas que nós nos propusemos a fazer como vereador, por aqueles que não têm voz, nós estamos colocando em pauta. Estamos, graças a Deus, já no término de toda essa programação que nós temos aí para Campo Grande e para o bem-estar animal. Muito bem, 9 horas 28 minutos, nós conversamos hoje aqui na CBN Campo Grande ao vivo com o vereador veterinário Francisco. Fizemos, então, relembrando um balanço sobre 2019 e também a perspectiva para 2020. Vereador, em nome da CBN Campo Grande, eu agradeço a sua participação, deixo aberta aí para a sua despedida e para as suas considerações. Olha, agradeço à CBN, a todos vocês, que vocês tenham um ano de sucesso em tudo aquilo que vocês forem fazer e que Deus possa abençoá-los. E nós estamos lá na Câmara Municipal, colocamos a Câmara Municipal, os 29 vereadores à disposição e estamos lá para lutar por aqueles que não têm voz. Agora, 9 horas 28 minutos, em Mato Grosso do Sul, nós voltamos daqui a pouco. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores? Somos Unigrã. Leroy Merlin, a casa da sua casa e Nota 10, Rede de Ensino.